Olá, gente do canal Artesanato do Sertão. Seja bem-vindo para mais um vídeo do canal. Mostrar um pouco das carrancas aqui e um pouco da história do artesanato de Petrolina. Mústia do Sertão, em Petrolina, Pernambuco. Para o canal do YouTube Artesanato do Sertão. Gente, quem quiser ver mais obras de artesanato. Vai lá no meu canal, meu Sertão. Lá tem bastante vida da oficina do artesanato Mestre Quincas. Nesse canal também vai ter bastante obras de lá. Artesanato do Sertão. É o novo canal, porque o outro canal meu está censurado. Aproveita e se inscreve no canal. Deixa o seu like. Compartilhe o vídeo com os amigos. E vamos protestar contra a censura, gente. Não deixe de ir na playlist do canal. Esse é só o vídeo da oficina de artesanato Mestre Quincas. Lá vai contar a história do povo, um pouco da história de cada um dos artesãs. O cara não trabalha com uma obra diferente. O cara não tem um estilho, tem a carranca vampira, tem a carranca que é cara de animais. E lá tem os artesãs que vão fazendo as carrancas na onda. Então é isso, direto do museu do Sertão, Petrolina Pernambuco, para o canal do YouTube, artesanato do Sertão. E até o próximo vídeo.